Continuando a falar das mudanças do corpo no período da gestação. Doutor, falamos sobre estrias, da importância de continuar uma malhação mais reduzida e depois do terceiro mês, que é o caso da hidroginástica, que talvez seria a ideal. Das caminhadas, né? Das caminhadas, importantes, né? E também da prevenção no antes, com essa malhação também no depois, passar o alinho, fazer a drenagem linfática. Em última instância, dizer assim, uma boa alimentação e exercício são vida fora, seja no período da criança, adolescente, vida fértil, quanto na menopausa. Isso é uma regra comum. Agora, jamais postergar ou fazer um planejamento, desde que esteja no planejamento familiar do casal, a vinda de filhos, está sendo uma tônica muito frequente. Esse tema até foi levantado e achei muito bom, muito pertinente, porque é uma realidade. Mulheres, atualmente, estão preocupadas em ter filhos para não mudar o corpo. É, e conforme a gente já falou, isso, gente, pode voltar tudo igual, como era antes, ou até melhor, né? Volta, retorna, exato. Porque a doutora Catiucia, até do Rosário, dermatologista, ela falou pra mim, eu estive entrevistando ela nesses dias, ela falou assim, que a queda de cabelo, falando sobre queda de cabelo, às vezes pode cair na gestação, mas depois volta até mais do que tinha antes no cabelo, ou seja, o cabelo volta até mais grosso. Sim, após a amamentação. Quero mandar aqui também um abraço para a doutora Catiucia, que é uma pessoa que a gente compartilha aí, é uma parceira do coração, né, Sônia? É muito querida, adoramos. Tá, então a queda de cabelo acontece durante o período, isso é normal. A maior transformação que a mulher sofre, na verdade, é em relação a líquido, porque como ela está gerando um filho, vai ter que aumentar o aporte sanguíneo. Então, a mãe vai ter que ter a quantidade sanguínea para ela e para o feto. Para poder aumentar essa quantidade sanguínea, a medula óssea, ela vai ter que trabalhar muito mais para poder não dar anemia na mãe nem no feto. Então, a mulher vai ter que ingerir, a mãe, no caso, mais líquidos, né, procurar manter essa alimentação bacana, porque quando se fala em alimentação de frutas e verduras, a gente está utilizando isso como antianêmico e vitaminas para o bebê que está vindo. Porque é inconcebível a dieta, o senso lata de dieta, e um nutricionista ou uma nutricionista, se aqui estivesse, Suzana, iria corroborar com isso. É o equilíbrio entre os alimentos. Então, a mulher não pode se privar de muitos alimentos. É uma dieta balanceada que possa nutrir a mãe e o feto. E, principalmente, com bastante líquido para que o aporte sanguíneo para a mãe e para o bebê seja acontento. Verão, por exemplo, transpira muito, incha, não consegue colocar um calçado, a roupa não fica bem e tudo mais. É o oposto do que se pensa. Tem mulheres que, mães que dizem, doutora, eu tomo dois litros, três litros de água ao dia. Mas, na verdade, ela perde também esse líquido. Pela transpiração, pela sudorese, ao urinar, na evacuação. Então, existe, tem que estar repondo diariamente essa alteração de líquido. E pelo líquido vem o líquido amniótico, que é aquele que vai proteger o bebê. A hidratação da pele, que vai manter a mulher com uma pele bonita. O vício do cabelo, que a doutora dermatologista, a doutora Catrícia, colocou na matéria que foi feita. Enfim, a qualidade de vida da mulher passa. E o ganho de peso, pessoal, para provar como é estético, e quem é mãe e está em casa vai concordar, eventualmente, com o que eu vou colocar aqui. Como o eixo gravitacional muda a coluna, eu vou pegar aqui com o Demian, só para ver, força muito a coluna. Então, aqui, a gestante ir mostrando o quanto que força a gravidez, ela fica mais preeminente e a coluna, ela vai sofrer na lombar uma certa sobrecarga. Então, é importante saber que o ganho de peso não deve ser em demasia, porque senão, essa parte da coluna, que é a coluna lombar, vai sobrecarregar muito. E a mulher vai ter que ter um repouso adequado para poder ter uma gravidez saudável. Doutor, vamos voltar ali à situação da bexiga. É normal a mulher urinar muito mais? Essa é uma transformação que acontece também, né? A mulher, se ela já urinava bastante vezes ao dia, depois, na hora que ela fica grávida, urina muito mais. Isso é um relato de várias pessoas grávidas que eu convivo até. É fato, isso é verdadeiro. Até o terceiro mês, pela mudança hormonal, vai haver... A mulher vai, se ela tem urina quatro, seis vezes ao dia, ela pode multiplicar por dois, não dá doze vezes. Ela vai ficar praticamente mais no banheiro e não a infecção urinária. E depois disso, entre o terceiro mês e o oitavo, por aí, pelo peso do bebê sobre a bexiga, ocorre uma redução do espaço da bexiga. Então, qualquer líquido que a mulher ingira, vai fazer com que ela tenha que ir mais vezes ao banheiro para poder eliminar. Então, no começo é por uma ação hormonal. E numa fase mais à frente, já é por uma alteração o próprio peso do bebê sobre a bexiga. Tá, e daqui a pouquinho a gente fala sobre as cintas, que é importante também no pós-gestação, né? Mas antes a gente tem uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. É a Aline? Oi, Aline. Você fala de onde? Do bairro da Velha. Velha aqui em Blumenau. Perfeito. Aline, qual a sua dúvida? É assim, eu sou gestante de 28 semanas e faz umas duas semanas já que me deu uma alergia nas costas, assim, entre o abdômen dos dois lados, direito e esquerdo. É tipo uma coceira, assim, eu já fui no médico e ele até deu uma pomada para bastar, mas não está adiantando, assim, eu continuo com a alergia e aumentou um pouquinho, assim. Eu queria ver se tem ligação com a gestação, porque nos médicos que eu já fui, eles não souberam dizer, assim, do que que é, o que que é. A causa. Ok, Aline. Boa tarde. Boa tarde para o pessoal do bairro da Velha. Obrigado, Aline. É o seguinte, a gestante, por si, só ela é mais sensível. A Aline, isso que você tem, como é, você está de 28 semanas, isso equivale de 6 para 7 mês gestacional. Obviamente que toda roupa, ela vai entrar um pouco mais em contato com o tecido, é onde a mulher afivela ou usa a roupa, alguma coisa. É o que provavelmente, pelo que eu subentendi aqui da Aline, uma alergia de contato, porque é bem na região aonde está sendo gerado o feto. Então, eu queria dizer assim para você, Aline, você deve ter alergia a outros produtos, eventualmente, o seu médico é que pode confirmar isso, mas é normal o gestante, de maneira geral, Suzana, às vezes aparecerem alguns tipos de alergias nas mais diversas partes do corpo, inclusive manchas de pele. Isso são alterações hormonais, são alterações hídricas, o tipo de alimentação que a Aline ou outras mulheres que estão na mesma fase gestacional que elas possam ter, pode ocorrer. Como agora é inverno, a incidência de sinusite, rinite, tudo aquilo que é relacionado ao sistema respiratório, no outono e inverno, se acentuam na gestante. Por quê? Porque são dois seres, é o feto e a mãe. E essa transformação, por ser diária, todos os dias, o bebê está ganhando peso, a gravidez está evoluindo, a mulher fica mais vulnerável a transformações. Então, assim, como é localizado e é bem na região do abdômen, tem a ver com a gravidez e a Aline é mais sensível. Um hidratante, uma roupinha mais solta, Aline, provavelmente vai resolver o seu caso. Doutora, além da cinta, eu quero colocar uma outra situação antes, que a gente já tem ligações também, mas só para a gente colocar também, com relação, quem já teve várias gestações, o abdômen, ele volta ao normal? O fato de, enfim, o músculo acabar... Ficando mais flexível. Mais flexível, é, exatamente. Ele volta ao lugar, Suzana, tranquilamente, desde que a mulher tenha obedecido aquelas regras que a gente tinha colocado antes, quando você perguntou sobre o hidratante, a mulher tem a disciplina em usar o hidratante, fazer uma alimentação balanceada. Então, a gravidez nada mais é do que uma fase. Como a adolescente vira mulher, a mulher fica climatérica, é uma transformação. Só basta um bom acompanhamento com o obstetra da mulher, da gestante, e o bom senso do casal. Porque, às vezes, a mulher, ela é vulnerável ao processo cultural. A gestante tem que comer por dois, ela sofre pressões. Tipo assim, eu tenho pacientes belíssimas gestantes, que chegam no consultório somente com o feto mesmo. Não tem anemia, não tem nada. Mas eu sei que, em casa, elas dizem assim, ela está ganhando pouco peso. Ela engordou só oito, nove quilos. Aí vem a avó, a mãe, a sogra. Ah, você está muito... você tem que engordar mais, não vai dar problema. Esse tipo de mito é que a gente tem que quebrar. Perfeito. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É a Andréia. Oi, Andréia. Você fala de onde? Eu falo de Blumenau, da República Argentina. República Argentina. Bacana. Andréia, essa dúvida. É que eu ganhei bebê, ele está com três meses. E eu estou perdendo muito cabelo. Vocês tinham falado do cabelo antes, né? Eu estou com muita queda no banho, para pentear. Eu estou ficando assim, desesperada. Andréia, você está amamentando? Eu queria saber se ele tem algum remédio, alguma coisa que eu poderia fazer para amenizar isso. Andréia, pergunta do Dr. Belarmino. Você está amamentando nesse momento? Sim, estou amamentando. Está justificado. A amamentação, viu, Andréia? Obrigado. Ponta aguda, né? República Argentina. Obrigado. Obrigado, Andréia. A amamentação requer muito da mãe, Suzano. Vão muitas vitaminas para poder manter o aleitamento. Então, ela perguntou no final se tem vitamina. Tem polivitamínicos e poliminerais que são feitos na hora da alta para repor aquilo que a mãe vai ter que doar através do aleitamento para poder manter ela e o feto bem. Que vai ajudar na queda. Aquilo que a dermatologista, a Dra. Catrícia, colocou sobre o que o cabelo fica bacana durante a gravidez, é verdade. Mas na amamentação já é uma queda. É uma queda de cabelo, pode ter um ressecamento da pele, pode haver aquele vício que havia antes, pode haver uma queda porque para suprir e manter bem o feto, a mãe vai ter que através do aleitamento se doar muito. Então, é super importante ter um polivitamínico e polimineral. E esses polivitamínicos e poliminerais, eu vou falar para ajudar todos os meus colegas e as minhas pacientes também, não engordam. Porque quando eu dou alta, elas perguntam, engordam, doutor? Não engordam. É para não dar queda de cabelo, é para deixar você se recuperar mais rápido, para voltar para o trabalho melhor. E assim, Andréia, seu cabelo com certeza vai voltar a crescer. Porque até, falando dessa matéria que eu fiz, existem dois tipos de queda, que é efluvio telógeno e também que é a calvície, que é... A alógena que... A alógena androgenética, né? Que daí é a genética. Mas esse efluvio, que é o seu caso, que são por momentos da vida, que no caso seu, você está amamentando, vai voltar a crescer. Tudo igual, tá? E a vitamina, conversa com o seu médico, que ele faz, e com certeza você vai ter o vício do seu cabelo novamente. Doutor, a gente está estourando um tempo, mas a cinta também é importante usar depois do pós-parto, né? Super importante. E uma semana após o nascimento do bebê, e tem que ser de média compressão, porque se logo após o parto, há uma distensão abdominal, a mulher já colocar a cinta, antigamente até se enfaixava, viu, Suzane? A mulher ganhava o filho e era enfaixado. Só que esse ar que fica internamente, ele pode parar a virilha, as virilhas, e dar hérnia em vinal. Então, cinta, depois da auto-hospitalar, é uma semana após ganhar o bebê. E de média compressão, bacana. Média compressão, tá? Gente, eu vou passar os contatos, doutor Belarmino, o telefone é o 33260102, bem facinho. Tem também o blog, que é www.clinicadotorbelarmino.blogspot.com tem aí na tela pra você. Nesse blog, você consegue rever todas as reportagens, todas as matérias, entrevistas que a gente fez aqui no Vermais, junto com o doutor Belarmino José da Silva.